Ah, o amor de Mário Quintana Para meus amigos que estão solteiros O amor é como uma borboleta Por mais que tente pegá-la, ela fugirá Mas quando menos esperar, ela está ali do seu lado O amor pode te fazer feliz Mas às vezes também pode te ferir Mas o amor será especial apenas Quando você tiver o objetivo De se dar somente a alguém que seja realmente valioso Por isso aproveite o tempo livre para escolher Agora para os meus amigos não solteiros Amor não é se envolver com a pessoa perfeita Aquela dos nossos sonhos Não existem príncipes nem princesas Encare a outra pessoa de forma sincera e real Exaltando suas qualidades Mas sabendo também dos seus defeitos O amor só é lindo quando encontramos alguém Que nos transforme no melhor que pudemos ser Agora para os meus amigos que gostam de paqueirar Nunca diga Te amo Se não te interessa Nunca fale sobre sentimentos Se estes não existem Nunca toque numa vida Se não pretende romper um coração Nunca olhe nos olhos de alguém Se não quiser vê-lo derramar em lágrimas Por causa de ti A coisa mais cruel Que alguém pode fazer É permitir que alguém se apaixone por você Quando você não pretende fazer o mesmo E agora para os meus amigos casados O amor não te faz dizer A culpa é Mas te faz dizer Me perdoe Compreender o outro Tentar sentir a diferença Se colocar no seu lugar Diz o ditado que um casal feliz É aquele feito de dois bons perdoadores A verdadeira medida de compatibilidade Não são os anos que passaram juntos Mas sim o quanto nesses anos Vocês foram bons Um com o outro E agora para os meus amigos Que tem o coração partido Um coração assim Dura o tempo que você deseja Que ele dure E ele lastimará O tempo que você permitir Um coração partido Sente saudades Imagina como seria bom Mas não permita Que ele chore E para sempre Permita-se rir E conhecer outros corações Aprenda a viver Aprenda a amar as pessoas Com solidariedade Aprenda a fazer coisas boas Aprenda a ajudar os outros Aprenda a viver sua própria vida A dor de um coração partido É inevitável Mas o sofrimento é opcional E lembre-se É melhor ver alguém que você ama Feliz com outra pessoa Do que vê-lo infeliz ao seu lado E para os meus amigos Que são inocentes Ela ou ele Se apaixonou por ti E você não teve culpa É verdade Mas pense que poderia ter Acontecido com você Seja sincero Mas não seja duro Não alimente esperanças Mas não seja crítico Você não precisa ser namorado Ou namorada Mas pode descobrir que ele ou ela É uma ótima pessoa E pode vir a se tornar Um grande amigo Ou uma grande amiga E para meus amigos Que têm medo de terminar Às vezes é duro Terminar com alguém E isso dói em você Mas dói muito mais Quando alguém rompe contigo Não é verdade? Mas o amor também dói muito Quando ele não sabe O que você sente Não engane tal pessoa Não seja grosso ou grossa E rude esperando Que ele ou ela Adivinha o que você quer Não a fossa ou o fossa Terminar contigo Pois a melhor forma De ser respeitado É respeitando E para terminar Eterno é tudo aquilo Que dura Uma fração de segundo Mas com tamanha intensidade Que se petrifica E nenhuma força Jamais o resgata Um dia descobrimos Que beijar uma pessoa Para esquecer outra É bobagem Você não só Não esquece a outra pessoa Não pensa muito Mais nela Um dia descobrimos Que se apaixonar É inevitável Um dia percebemos Que as melhores provas De amor São as mais simples Um dia percebemos Que o comum Não nos atrai E um dia saberemos Que ser classificado Como o bonzinho Não é bom Um dia perceberemos Que a pessoa Que nunca te liga É a que mais Pensa em você Um dia percebemos Que somos muito Importantes Para alguém Mas não damos Valor a isso Um dia percebemos Como aquele amigo Faz falta Mas aí já é tarde demais Enfim Um dia descobrimos Que apesar de viver Quase um século Esse tempo todo Não é suficiente Para realizarmos Todos os nossos sonhos Para dizer Tudo o que tem que ser dito O jeito é Ou nos conformamos Com a falta De algumas coisas Na nossa vida Ou Lutamos Para realizar Todas as nossas loucuras Quem não compreende Um olhar Tampouco Compreenderá Uma longa Explicação Texto de Mário Quintana